A CIDADE NO BRASIL 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 Inclusive, extraordinário Que só a palavra significa Um toque e referência Para você e a busca de um conhecimento maior E quanto a palavra Palavras e expressões Que nos dias de hoje O corpo e o espaço Nas mentes da criatura do Manos Estão sendo muito valorizadas Na medida que se estuda A referência e o significado De cada um de elas Palavra Jesus não escreveu absolutamente nada Nós nos tiramos Para fazer a interpretação do Evangelho Naquilo que falaram Que Jesus falou e que Ele não escreveu Através de palavras Que depois foram descritas Transcritas pelos discípulos De Jesus Para nos oferecer o Evangelho Como forma de estudo São pontos Palavras E atalhos que oferecem A sua possibilidade de refletir Sobre a vida e os fatos Que dela fazem parte Da sensibilidade São essências São toques Para que o homem descubra Pouco a pouco Seria o artista A sua própria felicidade A palavra A palavra é matéria A matéria de construção Na nossa cultura É matéria de construção Do entendimento Na nossa moral Da nossa ética E através da palavra O que a gente aprende Então é por entender Tem um significado muito importante O que o Evangelho traz Porque tem palavras no Evangelho Estão extremamente ricas Que nós ainda não tivemos A essência Daquilo que Jesus diz Através de uma expressão Sem necessidade A página inteira Uma só referência Mas só falava Não levam O processo de reflexão profunda Por exemplo Há algumas palavras Importantes Que Jesus teve que falar Já a gente não entendeu Ele fala sobre Qualidade de vida Toda igualdade Fala sobre o autoconhecimento Diferenças Utopias Transcendência Reflexão Direito Justiça Autoestima Fraternidade Solidariedade Paz Paradigma Generosidade Convivência Comunicação Liberdade Ética e moral Quem lê o Evangelho Vai perceber Que Jesus trabalha Todas essas teses E não precisa escrever muito Através de ter como uma palavra A gente se aprofunda E percebe onde ele quer chegar E onde ele oferece possibilidade Para a gente chegar também Porque ele já chegou Para o que está devolvendo O que ele é um ponto Que nós ainda não chegamos Nós vamos chegar lá Então essas palavras Que são contidas no Evangelho E as frases E o contexto O texto e o contexto Dá para nós Um material riquíssimo Para entendermos Por que estamos aqui Nessa nave cósmica A terra Com tripulantes Nós somos Nessa nave terra Com tripulantes Não sei quem nós Poco e não sei quem nós Mas a realidade É que nós somos Tripulantes Mas nós não entendemos ainda E não entendemos ainda Para poder afirmar Para nós mesmos Que o conhecimento Que Jesus deixou para nós Realmente é o processo Da ordinar a capacidade De fazer com que a gente Se liberta da ignorância E avance um pouquinho mais No fato Está sabendo Que é o conhecimento Então há uma mensagem Aqui por exemplo De uma coisa Parábola do joio A parábola do joio É uma historinha Uma historinha Que Jesus contou Simplesmente Uma historinha Com algumas palavras Mas se a gente Analisar bem Nessa palavra Estão Inclusos Em termos de conteúdo Todos os fundamentos Das leis universais Numa simples parábola Numa simples parábola Ele diz que Caminhando com os apóstolos Márquicos Campos Perceberam que o trigal Estava muito bonito O campo já oferecia A ideia De que estava Prestes a ser coletivo O trigo Evidentemente Para ser aproveitado Através dos recursos Necessários Para depois Produzir o pão E etc E os apóstolos Com nós Apressados Em que a coisa Se solucionasse rapidamente E o novo colher Por que nós Não vamos colher Já que parece Que está na hora Da colher Então ele diz Espera aí É bom Que vocês Tenham entendido Que O joio Cresceu Junto de uma trigo Sabe-se qual é a diferença Do joio e do trigo O joio Não dá O trigo Não dá semente Mas é igualzinho Ao trigo Que dá A semente Para o pão Ele diz Olha Cresceu junto Quando eu falo Cresceu junto O joio É uma visão Vamos ver se eu me faço entender De planejamento estratégico Da espiritualidade Passou um tempo Nesse curso de tempo O período de tempo É uma unidade Ter a possibilidade De conviver Entre os seres humanos Que há Que há vidas na Terra Um aprendizado Que foi sempre Um apoio dado Pela Pela Direção da espiritualidade Para que o homem Pudesse aprender Chegou o momento De fazer uma seleção Então vamos começar A entender O que Jesus Quis dizer Com a parábola Jesus ensinou Para nós Como mestres Aliás A única aceitação Que ele teve Em termos de referência De identificação E qualificação Foi Ser mestres Senhor Nisso vocês Têm razão Ele diz A sua própria discípula Mestre Senhor Eu aceito Essa discípulação O grande mestre O grande pedagogo Para que a gente Pudesse compreender As coisas espirituais E amigo Ele também Se coloca Como amigo Como alguém Que vem para Junto Não oferece A possibilidade De conhecimento Espiritual Então A verdade Chega a conclusão Que Jesus Tinha um método De lixo Diferenciado Em três elementos Importantes Para a gente Aprender A ver Mas é muito Mais profundo Do que isso Um Pelo sistema De falar Históricas Que eu vou contar Tirar Elemento comparativo Da própria natureza Daquilo que a terra oferece Não trazendo nada do céu Para nos ensinar Mas aquele chão Que a gente pisa No dia a dia Fazer a gente entender Que nós somos O palco da vida Somos espíritos Recarnados Para viver Quando estamos Aqui na terra Um período De experiência Para nossa conquista Espiritual O joio E o trigo Significa dentro Desse período Desse planejamento Da terra Um período Que a humanidade Teve Para que Cada um Se rompe Os seus valores Pudesse crescer mais E aprender mais Então ele continua Dizendo Não É bom Não ter A preocupação De colher agora Porque se a gente Tentar colher agora O trigo Há um perigo Porque nós vamos Tragar o trigo Misturando o trigo Não joio Não dobro de nada É que é igual Não dobro de nada Temos que esperar No momento necessário Os seifeiros Do senhor Virão fazendo a seleção Bom Eu começo a interpretar Quem são os seifeiros Do senhor O que é o seifeiro Aquele que segue O que tem o ferramento Para fazer o corte Do trigo E depois fazer a separação Necessária Deve dentro Do encaminhamento Para lugares Que depois A própria passagem Aqui Alimenta Então Jesus Conte o historinho E ensina Para o parábola Também Mas tem O ensinamento Mais oculto Ele também Propõe Como médico Como educador E Outro conhecimento É o direto Por exemplo Só para a gente entender Por que eu estou tentando Fazer essa distinção Pedro uma hora Pergunta para ele Mestre Por que o senhor Não fala Por que eu não preciso Vocês já sabem Isso é profundo Você é um discípulo Veio com uma tarefa Comigo Vem perguntar o que Você não queria saber já Para o homem Que foi encontrá-lo à noite E que tem uma resposta Que precisava Nascer outra vez Que é o famoso E com Deus Ele tenta falar com Jesus E se acomoda No sentido De querer ser Entendido E entender Toda vez mais A propriedade Como é que eu posso Conseguir o grande do céu Quer dizer Como é que eu posso Atingir esse Que é o ideal E mais A Jesus Ele disse É preciso Que nós Não faça Isso Tipo Como Esse mestre De Jesus Aí Pode estar Falando Mas Não vai entender Não sei Outra vez A pergunta Dele Para Jesus É claro Como Um homem Tem 90 60 30 anos Pode depois Se ajudar Para caber No outro De sua mãe Novamente Como criança Não se confunda Estou dizendo Que aquele Que não nasceu No outro Não verá O ser Reino do céu Não conquistará A sabedoria Universal Ele ainda Não aceitou É um doutor Da lei Um homem Que foi Procurado E importante Que ele Entender A lei Religiosa A sua raça E a lei Humana Nas leis Que está Armando E se eu Não tenho De que eu Falei isso Se ainda Não entendeu Que você O doutor Da lei Não vai Até De falar Com nada Você Vai Continuar Tendo Necessidade De se Aprofundar No conhecimento Para entender O que Eu estou Falando E na E na Forma Mais Simples Ele Eu Preparar Uma pequena História Para Passar Os Conhecimentos São Métodos Os Métodos E as Historinhas São Aquelas Novelhinhas Que Passar Para Então Na Luz E Do Trigo Eu Vou Continuar Um Pouquinho Mais A Gente Viu Como Jesus Trata Das Questões Através Do Seu Conhecimento Então Vindo O Cérebro Do Do Da Casa Diz Senhor Não É A Semente Boa Não Semeaste Semente Boa No Teu Campo Sim Então Por que O Júlio Por que Se Deus É Júlio Os Todos Então Vamos A Mente A Sabe De A Sabe Por que O Júlio Quer dizer Por que O Mal Se Desenvolveu Junto Com O Bem E por que O senhor Está Fazendo Essa Distinção Que Não Está Na Hora Que Ele Morra A Seleção A O Período De Evocução Da Humanidade Em que Houve Necessidade De Fazer Seleção A Não Aconteceu Será Não Seleção No Dia Hoje É Dessa Verão Tática Fazer Uma Melhor Avaliação Do que É Bom Do que É Unho O Homem Hoje Já Sabe Perfeitamente O que Não Se Deve Fazer Se Fazer É Porque Não Quero O Espírito Já Está Suficientemente Desclarecido Para Não Alegar Que A Sua Ignorância Tem Que Reconhecida Como Realidade Como Circunstancia Em que Não Sabendo Ele Não É Bom Porque Não Aprendeu A Ser Como Mas Isso É O Grande Laboratório Universitário Que Permite Que O Espírito Através Dos Seus Processos Informatórios Fosse Gradativamente Paulatinamente Atingir O Seu Estado Individual De Evolução Porque A Humanidade Pode Não Evoluir Muito Mas O Indivíduo Se Querer Evoluir Além Dos Indivíduos Da Humanidade São Duas Coisas Distintas Ele Está Falando Aqui De Comunidade De Coletividade Ele Está Falando De A Grande Unidade Da Terra Jô e Trigo Identificação De Espíritos Evoluídos Melhores São Aqueles Que Conquistaram Condições Ele Mereceu O Conumentário Os Que Não Conquistaram Condição De Receber Ou Se Mantenham Desse Mundo Melhor Terão Se Levados Para Algum Lugar Ou Não Ou Deus Acaba Com Os Espíritos Que Não São Vós Elimina Tudo Simplesmente Não Tem Que Há Uma Explicação E Ele Procura Passar Através Dessa História De Maneira Bem Leve A Possibilidade De Começar Palavras O Que Cada Palavra Significa O Que Cada Proposta Em termos De Conhecimento Pode Servir Para A Gente Refletir A Respeito Da Essência Da Vida A Essência Da Vida Bom Aí Ele Diz Então Quem É Que Plantou Jô Um Inimigo Fez Isso Ele Fala De Dois Poderes O O E Do Mal O Inimigo Inimigo Aquele Indivíduo Que A vida Não Vendeu Com Viver Com Outro E Evidentemente Não Quero Poder Trazer De Mais Importante Para Criar Problemas Na Bíblia Todo Mundo Vai Fazer E Está Acontecendo Isso No Mundo E Sempre Acontecer Mas Perguntaram Que Esquivamos Então E arranquemos O Gê O Jô E Eu Olha Bem Ele Fala Primeiro Que Eu Porque Não Se A Coisa Está Meio Confusa Por Que Nós Não Arrancamos O Jô Porque Arrancando O Jô É Capaz De A Prejudicar A Contação Do Trigo Então Tem Que Selecionar E Essa Seleção Vai Estabelecer Um Rumo De Coisa Na Medida Que A Espiritualidade Superior Deste Planejamento Vai Ter Que Fazer Com Aqueles Que São Considerados Jô E Aqueles Que Considerados E Vai A A Palavra Por Que Que O Trigo Deve Ir Para Cirrus O Que É Um Cirrus São Lugares Que Se Vários Sementes Com Que Intenção De Alimentar Uma Comunidade Que Merece Realmente Aquele Alimento Que Vai Ser Gerado Através Da Somatória Desse Trigo Que Vai Estar Colocado Nos Cílios E O Joio O Que Vamos Fazer Com Desse A Pela Parece Meio Chocante Quando A Gente Lê Começa A Falar Desse Estranho É Pior Que Inferno Pai Aqueles Que Não Selecionados Falam Um Mundo Melhor Estou Falando De Mundo Melhor Estou Falando De Mundo De Regeneração Mundo 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 Regeneração Nós Préstimos A Avançaram Faz Para Mundo Regeneração Essa Seleção Já está Sendo Feita Quem Merece Ficar Nesse Mundo E Quem Não Merece Não Somos Nós Vamos Selecionar Vai Ser O Valor De Cada Um Que Vai Permitir Uma Seleção Pela Espiritualidade Superior Através Dos Seus Sem Feitos Através Daquilo Administração Universal Porque Pai Jesus Diz Claro E Objetivamente Que Deus Apresenta Em Tudo E É Extrema Misericura Então Não Daria Castigo Para Ninguém Então Por Quem Ele Reserva A Possibilidade De Pegar Aqueles Que São Considerados Joio Por Enfeijos Amaral Jogaram Chor E Tragere Vimentos Será Que Nós Seríamos Capazes De Fazer Isso Se Possemos Deus Pegar Espíritos Realmente Jogar No Lugar Qualquer Porque Eles Têm Que Sofrer Não Ou Teriam Que Dar Uma Destinação Dentro Desse Projeto Mais Antônio Tiveram Tempo De Aprendizado Mas Ainda Não Conseguiram Aprender Tudo Para Merecer Um Mundo Melhor Porque O Mundo Está Presto Chegar A Um Referenciado Em termos De Mundo De Expiação A Categoria De Planeta Segundo A Indicação Divino De Catec Nós Estamos Um Pouquinho Acima Do Primitivo Que É O Mundo De Expiação E De Prova Júlio E Tipo Expiação E De Prova Vamos ver O que Você Tem Para Ser Construtor Do Seu Promo Distinto Depois Então Nós Vamos Lá Para Você Escola Necessária Em função Dos Avanços Que Você Deve Melhorou Fica Numa Terra Inovar Se Não Melhorou Existe O Chamado Remanejamento Fóssil Inconto Isto É A Espiritualidade Superior Sabe Onde Vai Situar Essa Comunidade Que Não Aprender Direito Para Continuar Aprendendo Nesse Outro Mundo E Esses Que Merecerão Que Caral Um Mundo Melhor Nível Já De Todas As Mães Não Absolutamente Em Condições De Compreender A Vida Com Uma Proposta Entender Verdadeiramente Qual É A Verdadeira Finalidade Da Vida Eu Perguntaria Será Que É É Comprar Autonório É Tem Uma Casa Na Praia É Ser Filho Jura Uns Dias É Dar Sobreme Quando Outros Sofre É Aceitar O Preconceito Como Realidade Do Dia A Dia É Lidar Com A Vida Porque A Vida Forse Uma Brincadeira Que Nós Estamos Pensando Em Relação A Terra E A Finalidade Da Vida Somos Espíritos Eteros Criados Por Deus Numa Faixa Eletronizada Que Vai Nos Possibilitar Um Avanço Extraordinário Na Medida Que Aproveita As Lições Que A Terra Está Dando Tanto Que Nós Somos Viajantes Nós Somos Participantes Dessa Mave Cósmica Nós Estamos Vivendo Um Tempo Uma Maricótica Para Uma Previsada Mas Aí Adiante Então O Que Faremos Com Jorio Serão Matados Infechos Jogados De Achor E Para Gero De Dentes Eu Acho Duro Essa Referência Eu Não Acredito Que Jesus Tivesse Ideia Para Matar Ninguém Infecho Para Jorio Agora Nenhum Seria um absurdo Aceitar Isso Pergunta Palavra Mas É Também Interpretação O Significação Amaral Em fecho Evangelho Vai Ser Levado Para Uma Outra Escola Cosmica Primitiva Ainda Um Pouco Acima De Primitiva Para Aprender Aquele Que Não Aprendeu Que Poderia Aprendida Não Perdeu Tempo E O Que Ganhou Ou Que Aprendeu Ele Vai Levar A Nova Civilização Aonde Ele Realmente Reencarnar A Contribuição Do Conhecimento Que Ele Já Criou Aqui Apesar De não Ter Existe Questão Pessoal Agora Se Entendemos A Proposta Espírita Temos Que Entender Que Existe Uma Justiça Divina Em Deus Extremamente Misericórdia Toda Possibilidade Que Ele Nos Oferece É De Aprender O Próprio Sofrimento É Uma Referência Errada Não Existe Sofrimento Existe Aprendizado Em Todos Aprendiz Agora O Aprendizado Se Na medida Se Viver O Aprendiz Simento Gera O Que Gera O Trigo Se O Indivíduo Se Para Indivíduo Bom Ele Passa A Ser Não Só Importante Para Ele Mesmo Que Ele Conquista A Felicidade O Prazer De Ser Feliz O Prazer De Serenidade E Ao Mesmo Tanto Ele Passa A Compreender De Forma Fundamental Que Ele Só É Importante Ser A Ajudar A Conviver Com Ele Estabelecer O Processo De Convivência Não É Só Viver Quem Não Tenta Finalidade Da Vida Pense Que A Vida É Só Viver Basta Ter Outro Modo Basta Ter Outro Basta Ter Comido Nasceu Morre Vive Viver Será É Isto Que Espírito Lembra Terra Será Por Que Não Tem Que Apresentar Nesse Viver Alguma Coisa Não Tem Uma Expresão É Uma Palavra Por Viver É Uma Palavra Entendemos O Segundo De Fazer Viver Sim Basta Nascer Comer Sim Movimentar E morrer Conviver Dentro Do Contexto Da Vida Ampliando Conhecimento Para Tirar Da Luz Provelo Necessário Evoluir Que Precisa Saber Conviver Não Se Aprende Se Conviver Com Posse Não Dá Aprender Sem Conviver Com O Próximo Porque Nós Dependemos Do Próximo A Cada Minuto A Cada Instante Desde O Primeiro Médico Bate A Mãe A Primeira Enfermeira Que Nos A Primeiro Amigo Que Nos Ajudou E No Custo Da Vida O O Meu Processo Para Crescer Vai Depender Indiscutivamente De Eu Saber Como Viver Com A Vida E Com Todos Posso Continuar A Vivendo Apenas Mas O que Eu Tinha De Vantagem Espiritual A Respeito Simplesmente De Viver Agora O que Eu Ganho Desenvolvendo O Processo Como Viver Não Existe Possibilidade De Entender O Crescimento Espiritual Sem Convivência A Cada Minuto Nós Estamos Dependendo Do Outro É Nossa Esposa Circunstancialmente É O Nosso Amigo De Emprego É O Guardo Noturno É O Tadeiro É O Licheiro De Pegar O Liche Na Lua Processo De Convivência Social Ser Humano Não Se De Muita Ao Se Analisar O Evangelho De Jesus A A A Percebe Que Nessa Palavra Toda História Ele Trave Referencial Das Leis Universais Quais São As Leis Universais Que Jesus Hoje Trabalha De Forma Claro A Gestência De Deus Lei De Evolução Que Mais Lei De Calas De Efeitos Irmãos Lei Leis Causa Efeito Mortalidade 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 Dos mundos Habitados Comunicabilidade Dos espelhos E fregores Planeta Esses são os fundamentos Das leis Universais Jesus É quem mostra Claramente Isso Ensina Que Deus É Bom Nós Temos Que Saber Lidar Com A Vida Nos Tornar Trigo Na Medida Que O Aprendizado Surge Nosso Trabalho E Vai Há Seleção E Onde É Que Está O Juiz Das Nossas Ações Será Que Está Logo Depois Da Nossa Morte Em Uma Bancada Com Promotor Juiz Ou Advogado De Defesa Onde Está É Nossa Consciência Nós Levamos O passado Dentro Da Gente Nós Entendemos Isso O passado É História Mostrando Através De Uma Fotografia Do Lado Exterior Da Nossa Vida O passado No Sentido Essencial Está Dentro De Nós É Propriedade Nós Que Nós Adquirimos Pelo Desenvolvimento Da Nossa Próxima Existência Então A Palábola E A Exerção Diz Exerção 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 E sabendo aplicar melhor essa liberdade de fazer, é a capacidade de nós produzirmos a nosso próprio, construirmos o nosso próprio projeto individual. Se a gente analisar bem essa parábola ou outras tantas histórias de Jesus, nós vamos tirar coisas extraordinárias em termos de conhecimento, que o Espírito Espiritismo traz no dia de hoje de forma clara e objetiva. Não está mais no sentido apenas de parábola, no sentido figurado. Hoje está no sentido de se entender. Então nós podemos estar no lugar de Pedro. Quando ele pergunta a Jesus, por que para nós não de parábola? Jesus vai dizer, porque você já sabe. Entendeu? Você já sabe. Então, você é responsável pelo seu próprio destino. Você tem que ligar a vida com todos os recursos disponíveis para poder produzir o melhor. Não produziu? Quais são as consequências naturais? Novas encarnações. Em que lugar? Onde o mérito possibilitar que você atua e que você possa continuar aprendendo. Então, o que eu quis levantar aqui hoje, foi apenas a questão da gente quando falar do evangelho. Vamos mudar um pouco a temática do evangelho. Ele está um pouquinho... É... O evangelho está um pouco banalizado. No meio do vídeo. Basta você ter o evangelho na mão, você se diz, salvador da paz. Você já tem o seu. Mentira. Mentira. O evangelho está aqui, olha. Não está aqui. Ele é dia a dia. É relação com o nosso próximo, com o nosso filho, com a nossa mulher. Com aquele que está próximo e mais próximo. No processo de saber como viver. Ah, mas a diferença é muito grande, irmão. Por isso que está falando na escola. Se fosse tudo ajustadinho, não era na escola adequada. Nós não estaríamos compreendendo. Porque é a contrariedade que a gente aprende maior. É uma dor que a gente compreende melhor para a saúde. Isso no sentido físico, no sentido espiritual ainda mais. Então, é bom que se entenda que a casa espírita hoje deve estar sendo uma ferramenta para isso. Que simplesmente o evangelho não significa absolutamente nada senão o bíblio. Agora, como Kardec diz, olha. O evangelho segundo o Espírito Santo. É livre para ser interpretado. O evangelho é maravilhosíssimo se a gente souber interpretar em essência daquilo que Jesus quis ensinar para a gente. Senão nós vamos continuar orando mais dois mil anos do Pai Nosso sem conhecer uma frase. Sem tirar de uma palavra do próprio Pai Nosso no conhecimento brasileiro. Perdoai, Senhor, as minhas dívidas, assim como tudo é condicional no Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Será que nós analisamos isso em profundidade? E há dois mil anos nós repetimos uma frase, um trabalho que dizem que é que é vacilar, vacilar no evangelho de Jesus. Será que nós vamos analisar cada palavra, cada frase, cada proposta que cada frase propõe para a gente ter um relacionamento para saber viver um pouquinho melhor? Não sei. Cada um de nós é que deve cuidar essa matéria. A proposta está aí no evangelho. Jesus deixou para nós como referência o caminho. Ele é caminho da verdade e da vida. E ninguém conquista a sabedoria se não seguir as orientações que Ele deixou para nós. Que Deus nos ilumine, que a gente tenha muita esperança, muita força, muita crença. Muita crença em nós mesmos. Não precisa de tanta crença em Jesus. Muita crença em nós mesmos. Nós podemos nos realizar como espíritos no processo de devoção. Que Deus nos ilumine. Mestre amado, nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento. Senhor Jesus, sê conosco, para que através da mediunidade e que todos atentos possamos fazer o melhor uso possível. Para que possamos todos, exatamente, sermos médios do mundo maior. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor. Na palavra, nas atitudes, nos fatos e no trabalho. Que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor interior. Sê conosco, Mestre. Hoje, agora e sempre. Hoje, agora e sempre. Qui Uno. O que é isso?